Hi guys, oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Hashtag Partido do Quinto da Rafa, já falei no vídeo anterior, não sei se vai depois antes, mas já falei Não importa, e o vídeo de hoje, gente, é muito interessante, que é Vocês pediram no vídeo que eu fiz minhas playlists de músicas Ingrês Ingrês E hoje eu vim fazer minha playlists de brasil Então vai ter bastante música legal, que eu gosto, na minha opinião E bora lá começar, primeira Gente, o nosso santo bateu, vai ter bastante sertanejo, ok? É do... Mateus Caô, vai estar escrito aqui, nosso santo bateu, Mateus Caô Bem legal, santo O que? Às vezes A pronta é do Lua Santana, e a nova dele de Alugar e Hora É um pouco sem sentido, é zoada, mas vicia, então, se tá na cabeça Gente, agora essa música ficou velhinha, né, do Projota, da nossa Akifaz Todo mundo conhece, mas eu continuo sendo uma das minhas... Opa, continua sendo uma das minhas preferidas, então É um barco, mas não dá, então eu já tô no seu carro A gente tem que falar, chega e faz Zé Felipe não me toca Nossa Já saiu pra que eu me engano Não, calma, os entendedores entenderão Essa pessoa tem que assistir o vídeo, eu vou falar pra ela assistir amanhã Gente, a gente quando saiu você já fez na pessoa, né? Calma aí Tá bom, deixa a mão Gente, bateu de calma, que sorte a nossa Música que eu vou me contar, só cantar ela pra gente, gente, de inteiro, né? Né, mãe? Todas as músicas inteiro Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Música que eu vou me contar 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 Música que eu vou 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 contar A próxima pouca gente conhece, que eu conheço pelo menos Que é a Dream Dream do Passinho, é uma banda E chama Diladinho Ah, tem muita outra gente aqui Vou colocar na minha favorita, tipo todas as músicas que eu gosto, tá, que eu escuto Aqui é meu silivinho, tudo de bom Tchau, tchau Gente, Henrique e Juliana, minha banda sertaneja favorita Eu amo Henrique e Juliana Eu falo só de convidar pai no chão Vai pai no chão Claro Me convida pai no chão, Henrique e Juliana e Maria Mendonça, tá Chama nada, nada I love nada, nada I love nada, nada Ai, eu ficava estudando lá, porque não tinha história da edição Nossa, que beleza, cara Gente, nada, nada, não tá pegando, tá Clica não no YouTube, vamos ver se esse aqui tá menado Mas nada, nada, Henrique e Juliana Esse aqui como é que a gente fica, tá meninando Pra se essa pega E eu amo essa música Eu amo todos os Henrique e Juliana Conheço todos Gente, agora é o irmão Henrique e Juliana Agora é Maria Mendonça Também amo chamar meu cupido a galinha Meu cupido a galinha Meu cupido é galinha Meu cupido é galinha Meu cupido é galinha Não, por isso que eu falei Não, por isso que eu falei Por isso que eu falei Não, mas Mas a música é galinha Vai Vai Ai, meu cupido Vem cá Vem cá Vai, vai Vai, meu cupido é galinha Vai, meu cupido é galinha Opa, Niga, tudo bem? O que? Opa, Niga, tudo bem?